O presidente turco visitou este domingo pela primeira vez a antiga Basílica de Santa Sofia depois da anulação do Estatuto de Museu e reconversão em Mesquita. Recep Tayyip Erdogan, que justificou a decisão como uma reconquista da soberania turca, deslocou-se ao espaço, que é uma das principais atrações turísticas do país. No interior, observou os trabalhos de reconversão em plena contagem decrescente para a primeira oração muçulmana no local, prevista para a próxima sexta-feira. A Dianet, autoridade dos assuntos religiosos da Turquia, anunciou que o espaço continuará aberto aos visitantes, fora das horas destinadas à oração. Sublinhou ainda que os ícones cristãos, que adornam o interior da antiga Basílica Bizantina, serão cobertos durante as orações.